E aí a gente começa a lista de aniversariantes do dia de um jeito tão especial hoje. É claro, ele que dá parabéns pra todo mundo, todos os dias. Você merece todos os parabéns da gente hoje, Leonzinho. Levanta pra eu te dar um beijo, meu amor. Feliz aniversário, meu querido amigo. Muita saúde, sucesso, prosperidade, felicidade. Mais saúde, o resto vem, né? Que coisa boa, gente. Esse querido fazendo mais um aniversário aqui com a gente. Um aniversário muito expressivo, né? É, 69. 69 anos, gente. Pensa, com essa força, com essa garra. Parabéns, viu? Não só pelo seu aniversário, mas por toda a sua trajetória de sucesso que você merece. Obrigado por sua amizade sempre, viu? Ah, querido. E por tudo que você conquistou, né? Tudo que você tá trazendo. Não é toque o telefone dele, não para de tocar, né, gente? É tanto parabéns nesse dia tão especial. Traz aqui, Márcio, por favor. Eu trouxe uma lembrancinha pra você, pra deixar nosso estúdio mais bonito também nesse dia. Gente, mas é tão grande que eu não consigo... Eu tive que pedir pro Márcio me ajudar. Nossa Senhora, que lindo. Um beijo pro Roberto Rabelo, né, que faz essas maravilhas. Maravilha. Será que vai deixar... Aqui vai ficar na nossa frente, será? Vamos colocar aqui, ó. Olha que lindeza. Olha que lindo. Vai ficar na nossa frente? Acho que não, né? Tá legal assim? Tá bom, hein? Então tá bom. Legal. E aí, Toninho. Se o Toninho falou... Deixa sua casa mais bonita, meu querido. Obrigado, viu? Nossa, que lindo. E curta muito o seu dia, que eu sei que hoje vai ser muito especial, né? Eu adoro festa. Como um bom festeiro, mais tarde tem mais, né, Leandro? Exatamente. E olha, junto comigo hoje, aniversariando minha querida Ana Rick, uma mulher linda. Aliás, preciso saber, né, minhas pulguinhas aí atrás, como tá o estado de saúde dela, que ela passou por uma cirurgia recentemente, né? A gente avisou aqui, é. Ela esteja ótima, Ana Rick, uma linda. O Rogério Gomes, também o papinha, o diretor, né? Ela também tá aniversariando hoje. É, namorou muitas estrelas esse. Jorge Aragão, cantor, compositor, né? Maravilhoso também, meu querido Jorge Aragão. Meu compadre, Nil Bernardes, cantor, compositor, maravilhoso. Foi da Orquestra da Terra, lembra durante aquela novela do Benedito? Aham. Foi da Orquestra da Terra, né? Lindo, lindo. Hoje, o Carlo Briani, também, o ator. Antes do Carlo Briani, o Ricardo Pavão, que quase foi meu sobrinho, viu? Ricardo Pavão, lindão. O Carlo Briani, o ator, também. Cristine Fernandes, atriz, linda. Eline Porto, atriz, minha amiga querida, contracenei com ela. Alexandre Raposo, executivo de televisão, né? Hoje, está fora da televisão. Justin Bieber, olha, aniversaria junto comigo, o cantor canadense, né? Maravilhoso. E o João Arthur, que é filho do meu amigo, João Ferreira, nosso querido João Ferreira. Ele nasceu no mesmo dia e eu praticamente o vi nascer, né? Então, João, um beijo, meu lindinho. Beijo para o João, querido. E, olha, hoje, também o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, está aniversariando. Feriado por lá. É tão festiva quanto eu. É, olha aí, Leandro, se você morasse lá, hoje o aniversário seria feriado, que delícia. Exatamente, 458 anos do Rio de Janeiro. Parabéns ao Rio. Uma saudade maravilhosa. Parabéns, viu? E duas saudades imensas hoje do ator, diretor Marcos Paulo, filho do meu querido amigo Vicente Sesso. Uma saudade mesmo. Infelizmente, nos deixou, né? E minha amiga Cecília Maciel, uma atriz maravilhosa também, irmã de Maria Isabel de Lisandra. As duas, infelizmente, já nos deixaram, né? Querida, querida. Está aí. Bom, vamos contar. Bom, eu estou chocado. Eu nunca pensei que eu fosse sentir isso, de uma pessoa sair do BBB e parece que estava saindo, assim, o fundamental. Parece que estava saindo, ficando um buraco enorme. O Fred me caça. Tipo assim, agora fica ok mesmo? Pois é, sabe? Porque acho que a pessoa mais, como é que eu vou dizer, mais... Como é que é aquela palavra que todo mundo usa para falar da Xuxa? Relevante? Não, para falar da Xuxa. Que ela tem carisma. Carisma. A pessoa mais carismática que eu já vi no BBB. Ele saiu, parece que saiu a luz, assim, junto com ele. Uma coisa estranha. E agora? Vai sobrar o quê, hein? Então, você gostasse dele ou você não gostasse dele, né? Era... Ele fazia falta. Ele fazia diferença ali. Fazia diferença na casa. Dava assunto. É. Eu achava que ele, para mim, era o... Estava movimentando o jogo todo. Agora, não sei, perdeu a graça. Ficou bem sem graça mesmo. Enfim, mas saiu... E a diferença foi pequena, né? É, foi... Não, foi bem grande. Foi grande? Foi 62,96 para ele. Porque a prévia estava pequena. É, na prévia estava completamente diferente. Aí, deu 36,23 para o sapato e para o César, 0,83. Eu não entendo a simpatia que esse povo está tendo por esse rapaz. Tudo bem, ele é bonzinho, ele... É, mas entre ser bonzinho e fazer diferença no jogo, né, Léo? Não faz diferença no jogo, não sei. Eu não estou entendendo muito esse jogo, eu acho. Aliás, eu acho que foi o BBB, estava comentando aqui. Acho que foi o BBB mais diferente, porque a gente não sabe bem quem é quem. É meio misturado, não tem esses dois lados, né? Falando em BBB, eu vi um vídeo essa semana que alguém postou no Twitter de um BBB da Europa. Eu não sei nem que país que era, uma língua super esquisita, que eu não consegui nem identificar. Aí, olha só que prova, que dinâmica, né? A pessoa estava pedindo, quem repostou lá, estava pedindo, Boninho, pelo amor de Deus, traz essa dinâmica para o BBB urgente. Segundo uma ordem que vinha lá do céu, eles tinham que congelar, ficar parados, né, em estátua. Aí entra alguém da família de um dos participantes, não sei qual era o critério de escolha ali, mas entrava uma pessoa relevante para aquela pessoa, alguém que... Ah, é uma mãe, alguém, um irmão, sei lá. E essa pessoa pode entrar, falar com ele, com esse participante, tocar, abraçar, e o participante não pode esboçar nenhuma reação, não pode fazer nada. Tem que ficar ali completamente parado. E a pessoa pode falar o que quiser. Eu não conseguiria nunca. Você já imaginou? Que dinâmica legal. Olha, só de falar me arrepia. O cara chorava, era assim, ele nem piscava, era só lágrima que vertia do olho, assim, devia ser o pai dele. Eu não entendi nada do que eles falaram. Mas ali, parecia, né, pela relação, pela idade do senhor que entrou e tal, parecia, sei lá, o pai dele. E falou várias coisas, mas o cara chorava, chorava, chorava e não podia fazer nada. Quando o cara saiu, o cara desmontou praticamente, foi chorar num canto lá, porque foi... E deve ter sido, né, um momento de intensa emoção para aquele participante. Imagina a audiência numa dessa, bolinho, ô... Traz. É. Traz, porque essa é legal. Porque para o próximo já não vai ser mais novidade. É, exatamente. Para esse, agora eles estão lá fechadinhos, não sabem. É, exatamente. Né? Ai, tomara, né, tomara que tenha umas novidades, assim, porque tá esquisito o jogo. Eu não sei, eu não tô... Como é que fica sem o Fred agora? É, pois é, ficou um buracão ali, né. Mas o pessoal comemorou bem a saída dele, não foi? É, comemorou, todo mundo chorou muito e tal. E depois, e ele saiu cantando, né, a música da Isa, né? Que ela, esqueci o nome agora da música. Dona Edmine, Dona Edmine. E foi lindo ele cantando, sabe? Quer dizer, ele saiu mesmo como um superstar, assim. E deixou aquele, sabe, aquela sensação de vazio? Achei muito estranho. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa, né? Pode ser que a gente que detestasse ele. Deixou um vazio, com certeza, né? 62% aqui de rejeição, né? Mas é daquelas pessoas que acabam sendo lembradas mesmo saindo antes, né? É, exatamente. Tem gente que ganha o BBB e todo mundo esquece depois. Mas tem gente que sai no meio do jogo, até mesmo no começo, mas deixou uma marca. Ficou em quarto lugar e brilha até hoje, né? Enfim, mas foi uma pena mesmo. E ele ficou chocado depois com aquela história da intolerância religiosa? Ele viu o vídeo e tudo? Então, no discurso do Tadeu, o apresentador avisou que o paredão não era sobre o César, mas sim entre o Fred Nicasso e o cara de sapato. Se você, Fred, gagueja, quem gagueja pode se sentir inseguro ou sentir vergonha. Já tinha feito um monte de elogios a ele antes, né? Aí falou mais isso. Você é o contrário disso. Você é comunicador, sendo gago. E um exemplo, nada abala esse tanque grandão. Deixa eu falar claramente pra você, cara de sapato, supera. Não tô falando mais só do jogo, não. Relaxa, você reconhece que tem a mania de se culpar pelas coisas. Que é isso, o cara de sapato, ele virou um chato, né? Porque tudo ele se desculpa, se desculpa demais. Quer dizer, até ele falou também pra ele, é o lutador mais suave, mais... Mais soft, né? Soft que se conhece, né? Bom, na saída, o Fred Nicasso se despediu dos brothers cantando a música Dona de Mim e ao se encontrar com o Tadeu Schmidt, falou que acha que o iluminou do jogo. Ele falou, em algum momento a gente perde essa sensibilidade. Gostei da explicação dele também. Falou assim, a gente perde essa sensibilidade e destreza de ler as pessoas de alguma forma. Em alguma forma, deixei de ler corretamente as pessoas. Isso faz parte do jogo. São muitas energias e interferências cruzadas. Ele continuou, né? Em entrevista ao Bate-Papo BBB, logo após a eliminação, o Fred ficou sabendo que Gustavo revelou pra cara de sapato que o nome do lutador havia sido cogitado por Nicasso para uma votação em grupo e lamentou ter sido traído por ele e por Key. Ele não sabia que ele tinha sido traído, né? Fred ficou surpreso ao descobrir alguns comentários maldosos feitos pelos próprios aliados de jogo. Surpresas, né, gente? Eu não falei em momento nenhum, diretamente, não. Todo mundo sabia que o meu embate era ele. Explicou o médico que negou ter combinado votos contra o sapato. Eu estava sentindo meio estranho o Gustavo. Eu falei isso hoje pra domití-la. Depois que a Larissa me falou de coisas que a Key falou junto com o Gustavo. Sensação de decepção, mas não de surpresa. O Gustavo olhou no meu olho e falou, eu te amo. E você acredita porque precisamos acreditar em alguém naquela casa. Não dá pra ficar desconfiado de todo mundo, disse o Fred. Ou seja, ele acreditou no Gustavo. Mas durante o bate-papo, ele também avaliou sua saída do programa de confinamento. Ele disse assim, eu me sinto um vencedor. Eu não tinha tanta certeza de que iria voltar, não. Eu fui pra três paredões e em nenhum deles eu fiquei com certeza de que eu iria voltar. Comentou. E você, gostou do resultado? Você aí, minha companheira, meu companheiro em casa. Gostou do resultado desse paredão? Queria muito saber a sua opinião. Será que isso tudo está servindo pro pessoal da Casa V, que era a Key e o Gustavo, que estavam aí tramando tudo mesmo? Pois é. O que você acha? Pode ser, né? Que eles percebam isso. Pelo menos alguns deles percebam, né? E a Key já está de conchava com mais alguém? Porque agora o Gustavo saiu, a gente comentou, ela vai ficar enfraquecida ali no jogo e tal. Ela está enfraquecida, ela está tentando se aproximar e reformar um grupo, né? A sensação que eu tenho. Está ficando meio isolada agora. Meio isolada, né? Vamos acompanhar aí, né? É, vamos ver. Você vai sair da casa agora? Não, e ainda falando do BBB, tatuagem com grafia errada. Essa história é uma maravilha, gente. O quê? Uma das tatuagens da Key Alves tem causado um certo alvoroço nas redes sociais. Eu morri de rir com essa notícia. Desculpa, Key, eu ri. Isso porque ela errou uma frase em inglês desenhada no braço e acabou virando piada por isso. A ideia da Key Alves é escrever, ser linda dói em inglês, tá? O resultado ficou, be beautiful hurt, né? O que corresponde, seja lindo ferir. Porém, como é possível ver em algumas imagens, o tatuador escreveu a frase com três erros. Um deles é uma letra L que não existe na palavra beautiful. Ah, está lá, né? Antes, né? Aquele L ali. Exatamente. Já o outro equívoco está na palavra hurt, né? Para dar significado correto. As três palavras estão erradas, né? As três, é verdade. Deveria ganhar uma letra S no final, né? É, porque era o presente, né? Hurts. Isso. E being beautiful hurts, né? Seria a forma... Being beautiful hurts, né? Seria a forma mais correta de escrever o que a Key desejava. Todo esse contexto fez com que a jogadora virasse uma super piada. É, essa é daquelas que merece cobrir, fazer outra coisa em cima. Porque não tem nem como consertar. O B está tão pertinho do beautiful que não dá para colocar três letras ali no meio. Agora, será que ela sabia? Porque se eu soubesse, estava errado? Ah, provavelmente não, né? Eu fui um esparadrapo em cima. Porque normalmente faz um... Normalmente, tá? A não ser que o tatuador seja muito confiante. Ele já vai direto e já desenha sem fazer um decalque antes. Normalmente tem um desenho antes, um decalque, e depois ele vai pintando em cima. Será que ela que levou a palavra pronta? Pode ser. Ai, que vergonha. Será que ela quis dizer? Será que ela quis dizer outra coisa que ninguém entendeu? Hã? Ou será que ela quis dizer outra coisa que ninguém entendeu? É, pode ser também, né? Leãozinho, eu não preciso nem... Não vai te surpreender, né? Dizer que tá chegando um monte de mensagem de parabéns aqui pra você. Eu vou ler algumas. Eu acho que não vai dar tempo de ler todas. E também algumas a respeito do BBB que estão chegando aqui, ó. Primeiro, deixa eu ver o nome dessa querida aqui e mandar um beijinho pra ela. Nessona, ela diz o seguinte. Feliz aniversário pra você, em primeiro lugar. Rê, essa dinâmica que você citou do BBB é forte demais. E tortura quando leva animais de estimação. O ser humano entende, mas o bichinho não. Nossa, eu não sabia que levavam animais de estimação. Eu acho que não se deve mesmo. A cena que eu vi era com um humano, com uma pessoa. Mas eu acho realmente que você tem um ponto a defender. Total, certíssima. Eu acho que com animais de estimação é torturante pro bichinho. Né? A pessoa fica lá sem poder ter reação nenhuma. O cachorro tá acostumado, ou o gato, sei lá, com aquela festa. Quando a pessoa chega. Esquisito. Não gostei de saber que tem cachorro nessa parada, não. É, também. Tá? O bichinho de estimação. Val tá dizendo o seguinte, se o Nicasio fosse tudo isso, não teria saído. O começo dele foi péssimo, ele foi soberbo, falou mal das mulheres, ofendeu um outro gay da casa. Até o Gil aqui fora diminuiu outros trabalhadores na sua área. Enfim, não dá pra pagar tudo o que ele fez no início. É, independente. Ranso do Nicasio, hein, Val? Eu acho que ele era uma figura forte. É, acho que o que você quis dizer, que não é que você, de repente, gosta pessoalmente dele, mas que ele tá fazendo falta ali naquele contexto. Falta, é, ele é carismático demais, ele era forte demais. Aí tem aniversário aqui pra você, feliz aniversário da Lúcia, que você seja muito feliz sempre. Regina também, parabéns, Leão, muito sucesso, tudo de bom, saúde. A Adriana, bom dia, seus lindos, adorei. Doutor Fred saiu. E que arranjo lindo que está na mesa. Obrigada. Um beijo, querida. Lindo mesmo, nossa. Lulu, parabéns, Leão, você é demais. Regiane, que era um arranjo lindo desse também. Gente, maravilha de sucesso. Roberto Cabela. Ah, é, exatamente, querido. Dilson tá dizendo o seguinte, tirem as plantas, Saraline, não, é Robert o nome dele. Saraline, Marvila, Gabriel Mosca, e eles vão ficar lá pela representatividade. A gente colocou uma polêmica aqui. Engraçado, eu gosto muito da Sara também. Porque ela entende bem o jogo. Tá indo bem? Eu gosto, é. A Marvila, apesar de adorar como cantora maravilhosa, veio aqui uma graça de pessoa, mas lá dentro do jogo, realmente, ela não tá legal. Apagadinha, né? Mas parabéns pra você da Marvila. Parabéns, felicidade, saúde, Deus abençoe. É, olha que linda, Febrandão, meu ídolo. Inspirada nele, sou jornalista e pisciana. Ó, lindo. Fiz aniversário sexta passada, feliz vida, Leão. Obrigada por ser referência e inspiração para toda uma geração que te admira e aprendeu a lutar contra as dificuldades como você fez e faz. Saúde, saúde, saúde. Que linda a mensagem, Febrandão. Obrigada, minha linda, Febrandão. Que maravilhosa. Obrigado, Zé, obrigado mesmo. O Rafa tá dizendo que o Tutu falou isso no Mulheres na segunda-feira, que foi um cachorro que entrou. Eu não vi essa cena do cachorro, gente, eu vi um homem. É, eu também. Não vi, não vi mesmo. Beijo, Rafa, obrigada por avisar. Tânia, parabéns, Leão querido. Gente, tem bastante mensagem, a hora que você quiser que eu vá pra cozinha, me avisa, tá, Rubão? Tem mensagem com a burra aqui. A Tânia, parabéns, Leão, já falei, né? Daniela, bom dia, lindos, Leão. Vou chamar assim, Leãozinho, vou chamar assim porque já me sinto íntima, porque assisto vocês todos os dias. Parabéns, muita saúde, tudo de melhor pra você sempre, que Deus te proteja. Que lindos. A Ângela, parabéns, Leão, que Deus continue abençando sua vida grandemente, saúde, paz, prosperidade e te amo, dignidade já. Que linda. Cristiana, parabéns ao Leão, que tão bem representa a doçura e a coragem arquetípica de uma fera. Olha! Bonito. Gente, arrepiei, que bonito. Eu já tô emocionada, que daqui a pouco ela chora. Ela chora, a gente quer, a gente quer. A gente ama emoção. Lindo. E a gente sabe que você é puro coração, né, Cristiano, querido? Obrigado, gente. A outra Márcia aqui, ó. Parabéns, te amo de montão, mil beijocas. Ana Paula, parabéns, Leão, felicidades. A Márcia Aguedu se amou o arranjo também, dando parabéns pra você. Enfim, tem várias outras, a gente não para de... Olha, meu Deus! Eita! Agora vou ter que fazer uma pausa. Tá bom. Porque realmente tem muita mensagem. Mas, Leão, você vai se divertir daqui a pouco e se emocionar muito. Lendo, obrigado, gente. Lendo todos esses recados de amor, viu? Nossa, gente, recadinhos do coração é o que não vai faltar aqui. Viu? Vamos pra cozinha, então? Bora. Bora lá. Bora lá, porque... Tô doido pra ver essa surpresa. Ah, é pra você, meu amor. Tô doido pra você, meu amor.